E o estádio de Oswaldo Cruz começou a sua primeira fase de reforma e adequação para cumprimento de uma sentença. Serão investidos perto de R$ 800 mil, arquibancadas já começaram a ser desmontadas. O estádio municipal, nós vamos atender alguns quesitos apontados pela Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiros e pela própria Federação Paulista de Futebol. Nessa primeira etapa, vão ser investidos R$ 802 mil, provenientes de recursos do estado e R$ 102 mil contrapartida do município. Então, nós vamos estar atendendo não todos os quesitos que são necessários no estádio, mas a maior parte deles, porque realmente, essa nós estamos colocando como uma primeira etapa. Lá no estádio, o que vai ser feito, Rogério? Nós vamos ter a retirada de uma das arquibancadas metálicas, aquela que fica lateralmente exposta, todo o calçamento em concreto do que falta. Tempo de obra? Então, o prazo de execução aqui são três etapas. Cada etapa são previstas de 210 dias, porque a gente tem que fazer um convênio com o estado de dois anos. Mas acredito que dentro de 90, 120 dias, deve estar executada essa obra. Bom, do estádio, nós estamos só cumprindo uma sentença, não está, que já é uma sentença. Quando a gente chegou, já tinha essa sentença. Se nós não estivéssemos indo atrás de recurso e cumprir essa etapa, a gente não pode usar o estádio nem para usar para o município, vamos dizer assim. Qualquer treino que tivesse, a gente não poderia. Qualquer treino que tivesse, a gente não pode usar para 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 usar Obrigado.